Ao longo desta semana, a Câmara está promovendo uma série de eventos em homenagem aos 35 anos da Constituição Federal, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Hoje, logo mais às 9 horas, vai acontecer um seminário com a participação de parlamentares que foram constituintes, atuais deputados, historiadores e também pesquisadores. Eu lembro que aqui no painel eletrônico, pela rádio e pela TV Câmara, a gente já entrevistou o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que foi deputado constituinte em 1987 e também a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que está à frente da organização desses eventos durante esta semana. Durante esse seminário de hoje, os debatedores vão fazer uma análise sobre o processo de construção da Constituição de 1988, além de debater as reformas e as atualizações constitucionais. E junto com esse evento vai acontecer um monte de outras celebrações ao longo desta semana. A nossa entrevistada de hoje é a cientista política, historiadora e professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Celi Pinto, que é uma das debatedoras desse seminário. Professora, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Pois é, professora. A Constituição está fazendo 35 anos e, ao longo de todo esse período, ela sofreu várias alterações. Isso é natural num processo constitucional? Creio que... Poderia responder, creio que sim e não. Sim. Eu acho que nós temos uma quantidade muito grande de emendas, me parece que são quase 140, se não me falha a memória. Eu tenho visto, eu dei uma olhada nesses dias em todas as emendas e fiquei um pouco decepcionada com elas, porque eu acho que emendas para aprimorar a democracia são importantes, principalmente em uma Constituição tão longa, com tantos detalhes. Então, há necessidade de se fazer uma emenda aqui, outra lá. Mas há muitas emendas que estão voltadas a privilégios, a perdões. Ou seja, eu acho que, ao longo desses 35 anos, foi muito pouco aprimorada a Constituição. E essa Constituição, ela é muito boa. Eu, particularmente, se me permite falar, eu tenho uma relação muito pessoal com essa Constituição, porque eu fui uma das lutadoras por essa Constituição. Então, em Brasília, dentro do Conselho Nacional das Mulheres, no movimento feminista, nós fizemos uma grande campanha durante a Constituinte. Eu estive aqui praticamente todos os dias incomodando os Constituintes. Então, eu me sinto parte dessa Constituinte, me sinto muito parte dessa Constituição. E, às vezes, eu fico muito... não digo que eu lamente, mas eu acho que o processo brasileiro, ele tem uma Constituição com muita potencialidade, mas, infelizmente, não usou toda a potencialidade da Constituição. Nós temos uma Constituição que merece ainda ser aprimorada. E, deputada Célio Pinto, ao longo... Deputada, não. Ainda não sou. Perdão, professora, perdão. Ao longo de toda essa construção, desse processo de elaboração da Constituição, que teve a participação bastante ativa de vários segmentos da sociedade brasileira, os direitos, por exemplo, como das mulheres, de outras minorias, dos trabalhadores, eles foram efetivamente levados em consideração no texto final da Constituição? Foram. Isto é o que é mais contraditório. Se nós olharmos a questão dos direitos das mulheres, nós vamos ver que quase tudo que nós lutamos, através de emendas populares, e nós tínhamos emendas populares, e houve um movimento popular que foi esquecido no Brasil, houve mais de 12 milhões de assinaturas em emendas populares naquela época, nós temos uma Constituição que garante, talvez seja a Constituição no mundo que mais garanta direito às mulheres. Nós temos garantias de direito, temos o SUS, por exemplo, que é uma outra garantia, não tem nada a ver com as mulheres. A Constituição traz garantias importantíssimas. A questão foi transformar essas garantias em políticas públicas, capazes de realmente mudar a qualidade de vida, do bem viver da população brasileira. Eu acho que a Constituição, ela tem, e eu digo ainda, vou dizer hoje na minha fala, se apenas o título dos direitos humanos fossem obedecidos na Constituição brasileira, nós seríamos um Brasil diferente. Então, eu acho que a Constituição, ela deve ser festejada, ela é uma Constituição muito interessante, tem direitos indígenas, inclusive o direito das mulheres em situação de não liberdade, por exemplo, ela chega até esse ponto. O direito das crianças, a questão dos indígenas, a questão ao SUS, que me parece uma coisa importantíssima, a garantia de educação a todos, infelizmente, a Constituição está em desnível com o que nós estamos vendo no Brasil até hoje. Mas eu acho que a Constituição merece realmente ser comemorada, ser estudada, ser lida e ser pensada como uma base para que a gente construa uma democracia menos frágil, mais justa, mais igualitária. Ou seja, esse aprimoramento, professora, que a senhora tinha citado na primeira resposta, é justamente para que a Constituição efetivamente deixe o papel para se transformar em algo efetivo mesmo. Sim, isso depende da vontade política. E vontade política, quando eu falo vontade política, não estou falando vontade de A ou B ou C, mas do corpo político brasileiro, que não são só os políticos que estão no parlamento ou no executivo ou de plantão, mas da própria sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa definitivamente se dar conta que ela não vai a lugar nenhum com o nível de desigualdade que ela se encontra. Ela não vai a lugar nenhum, nem as classes populares, nem as camadas burguesas, nem as camadas médias. Nós estamos, e essa Constituição, ela tem uma base, ela tem potencialidade para mudar isso. E nós temos urgência, o Brasil tem urgência muito grande, a urgência muito grande do Brasil é a profunda desigualdade social expressa em todos os cantos, de todas as formas. E não é por causa que nós não temos uma Constituição que possa garantir o contrário. É porque nós não temos uma... nós temos de acabar com essa ideia de privilégios dentro do Brasil. Nós temos de acabar com essa ideia... O Brasil, algumas vezes, a sensação que eu tenho é que o Brasil não conseguiu se constituir como um país com classes sociais, que algumas camadas no Brasil se sentem castas. Isso, então, prejudica muito a democracia brasileira. A Constituição dá bases, e bases muito importantes. Eu acho que nós temos de comemorar a Constituição, sim, e pensar num Brasil definitivamente diferente deste que nós estamos vivendo, que nós recebemos agora, inclusive, em 2023, que é um Brasil desigual, um Brasil odioso, um Brasil sem sentido de comunidade comum. Pois é, professora Célia Pinto, essa questão que a senhora cita da necessidade de avançar na democracia tem esse aspecto social, mas também um aspecto que é mais primário até, que é o aspecto político. E a Assembleia Constituinte, ela foi construída logo depois da gente ter saído de um período de 21 anos de ditadura militar. A Constituição, ela conseguiu formatar nesse aspecto político a democracia do Brasil, ou a gente ainda precisa avançar nisso também? Bem, eu acho que a questão da Constituinte, de 87, 88, evidente que nós estávamos lá lutando por ela, e eu tenho idade suficiente para dizer que era uma das pessoas que estava lá, estava chegando de um doutorado fora do Brasil, assim, eu caí de paraquedas nessa luta, assim. Eu acho que a Constituição é constituinte, nós queríamos mais. Nós queríamos uma Constituição, tanto que o partido da esquerda, o PT, não votou na Constituição. Ah, que horror, não votou. Não votou, naquela época não tinha de votar mesmo, agora acho que tem de defender. Porque a gente tinha, nós que vínhamos de uma luta democrática de muitos anos, nós queríamos uma democracia mais robusta. Evidentemente que foi uma democracia negociada, a Constituição foi negociada. A Constituição, ela foi aquilo que foi possível no momento. Fizemos certo, devíamos ter lutado mais. Eu tenho minhas dúvidas se tínhamos condições de fazê-lo. Mas, evidente que, apesar de tudo, olhando de hoje para 88 e vendo tudo o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, eu acho que nós ainda temos uma grande Constituição. Isso é muito incrível, porque o mundo mudou tanto, o Brasil mudou tanto. e o avanço de propostas não igualitárias, não justas, conservadoras, e eu diria até profundamente reacionárias, e não só no Brasil, não estou colocando o Brasil como o único país. Nós temos, no ano passado, 40% da população francesa votou segundo turno na extrema-direita, então nós não estamos sozinhos nisso. Eu acho que, frente a essa situação, viva a Constituição brasileira. Ela tem os instrumentos para evitar que a gente seja efetivamente ameaçado por episódios como o que aconteceu no dia 8 de janeiro, professora? Nenhuma Constituição no mundo tem, e isso eu posso garantir, tem elementos para se resguardar de um golpe de Estado, ou da tentativa de um golpe de Estado alucinado, como o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Acho que, quando forças não políticas se juntam a extremistas para dar golpes, não há Constituição que segure o país. Isso é aqui, isso a gente pode ter visto, a gente viu em países europeus antes da Segunda Guerra Mundial, nós estamos vendo em países africanos, nós vimos, inclusive, ameaças disso nos próprios Estados Unidos, que é a grande, ou chamada, grande democracia do mundo. Então, não há Constituição que assegure que nós não tenhamos um golpe de Estado, porque o golpe de Estado é exatamente um golpe da Constituição. Então, a Constituição não pode assegurar um golpe, e ela é forte, ela é poderosa, mas, na verdade, o que nós tivemos para assegurar a democracia dia 8 de janeiro foi a união dos três poderes, que foi muito interessante e muito surpreendente, inclusive. Então, a Constituição, não há Constituição que garanta um golpe de Estado, não vai acontecer, porque o golpe de Estado é a ruptura, exatamente, dos princípios constitucionais. Bom, professora Célia Pinto, a senhora participou ativamente da elaboração da Constituição, trabalhando na questão das mulheres, também na área de saúde e outros temas. Qual era o clima da Assembleia Constituinte, dessa interação praticamente direta entre entidades da sociedade civil organizada, grupos de interesse e os parlamentares? Eu vou fazer uma brincadeira. Quando nós chegávamos, as mulheres aqui, os parlamentares, ai, meu Deus, que horror, lá vinha aquelas mulheres de novo. Eles queriam se esconder. Eles queriam se esconder. Porque, realmente, nós fizemos um projeto que, em qualquer comissão, sempre tinha uma mulher sentada lá atrás, incomodando. Que não fosse, não era parlamentar, não era nada. O que foi surpreendente é que havia muito poucas mulheres na Constituinte. E essas mulheres, a grande maioria delas, não eram mulheres de esquerda ou feministas. Mas, elas estavam tão isoladas, se não me falem a memória, eram 25, eram 26. 26, 26, pelo menos. Elas eram tão isoladas que elas assumiram a nossa causa. Com exceção de duas questões que eram questões que, uma já superada, a outra até hoje, o grande tabu brasileiro que é a questão do aborto. E a outra era a questão da PEC das domésticas, na época não chamada assim. Com exceção dessas duas questões, elas assumiram todas as nossas. Porque elas estavam tão no cantinho, nesse imenso parlamento masculino, que essas mulheres foram muito importantes. Elas foram pessoas que, independente dos partidos políticos que elas estivessem, independente de serem ou não feministas. Na verdade, só a Moema Santiago, que estava aqui, era feminista. A grande maioria não tinha nenhuma relação com o feminismo. Elas foram extremamente importantes. Isso aí é um reconhecimento que nós, hoje, temos de fazer aquelas mulheres que, mesmo não sendo feministas, mesmo não sendo chamadas de partidos progressistas, elas assumiram. Na medida que elas puderam assumir, elas assumiram essas questões e levaram para frente conosco. Foi muito importante. Já os nossos queridos colegas e religionários homens olhavam para nós, amém, essas mulheres como atrapalhar a gente. E que a gente está atrapalhando, graças a Deus, e nós pretendemos atrapalhar por muitos e muitos anos. Com certeza. Perfeito. É, ontem mesmo, a Câmara e o Senado, né, prestaram homenagem às mulheres parlamentares. Eram 26 apenas deputadas. Hoje a gente tem senadoras também refazendo a foto histórica, né, das 26 parlamentares na frente das cúpulas, né, do Congresso Nacional, né, para mostrar todo o trabalho que as mulheres fizeram. Realmente elas fizeram. Com certeza. Bom, professora Célia Pinto, agradeço muito pela entrevista e desejo muito sucesso à senhora e aos demais participantes do seminário de Logo Mais, que também vai ser acompanhado pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pela Agência Câmara também. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito bem, esta foi a professora, historiadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Célia Pinto, aqui no painel eletrônico, nas comemorações, nas celebrações dos 35 anos da Constituição Federal. Obrigado. 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 Obrigado.